Nesse vídeo aqui eu vou estar passando algumas dicas de como você está cuidando do seu azulão aí na muda. Geralmente é o momento mais difícil aí para os criadores, né? A pessoa sempre gosta de estar vendo ali o passarinho cantando, né? E na muda a maioria dos azulão estão tudo ali parado, não cantam, né? Tem sessões que tem azulão que canta. Geralmente quando ele está ali disputando com outro ele canta. Mas isso aí pode vir também a estar encruando a muda do seu azulão porque ele acaba se estressando com outro cantando e acaba aí vindo encruar a muda. Então eu vou passar dicas para azulão que está mudando aí normal, né? Que não está cantando, né? Dicas aí para azulão que você cria só, que ele entrou em muda. Então esse vídeo aqui vai ser para azulão que está mudando normal, não vai ser para muda encruada. Quem quiser vídeo aí para muda encruada aí deixa aí nos comentários ou curta aí que eu vou saber se vocês gostaram e vou trazer vídeo relacionado sobre muda encruada. Esse vídeo aqui é só para azulão mesmo que está mudando. Alguns cuidados que você deve fazer com o seu azulão aí que está na muda, que entrou em muda. Vou dar algumas dicas aí, alguns passos aí para ele não ficar com aquela muda doente, né? Aquela azulão triste, paradão que chega até ficar um azulão fofão, né? Aquela azulão tipo encrujado, parecido que está doente. A primeira dica aí que eu vou passar para vocês é não deixar seu azulão aí 100% encostado. Mas como 100% encostado? É você só botar algo em comida e deixar ele ali naquele canto ali parado de tudo. Uma dica boa aí para você tratar seu azulão aí na muda e ele sair daquela muda sadio e voltar a cantar muito mais rápido, aí você está dando aquele velho banho de sol de manhã. Ah, não tem um tempo. É 10, 20 minutos, você botando ele para tomar um banho de sol, colocando algo ali para ele estar vindo tomar banho ali. Aquele banho que ele toma ali ajuda até a amolecer esse canhão e abrir as pernas muito mais rápido aí. Em que isso aí vai ajudar no seu azulão? Ele não vai ficar aquele azulão triste, paradão, né? Sempre está aquele azulão animadão ali. Aquele azulão é mudando, mas não está paradão. Aquele azulão triste, que às vezes você deixar ele muito parado, muito triste, ele chega até a levantar o chapéu e esfriar. Você deixa ele azulão tão parado que ele acaba vindo esfriar. Então, isso aí vai servir para você estar cuidando do seu azulão, está dando aquele manejinho ali bacanazinha de manhã e vai estar ajudando ele a não estar aquele azulão numa muda triste, aquela muda que o seu azulão vai ficar parado e zerado de tudo. E a segunda dica que não pode faltar, cara, é alimentação. A alimentação do meu azulão em muda, o que é que eu faço? É frutas, é legumes. E tem uma curiosidade que nas mudas dos meus passarinhos, dos meus azulão, eu coloco a laranja. E ele sai com as pernas bem brilhosinhas. É laranja, maçã e pepino. Essas três coisas que eu gosto de colocar para os meus pássaros na muda. Agora vamos falar de sementes. Qual o tipo de sementes que você pode estar colocando aí para o seu azulão na muda? Cara, todo tipo de sementes que você pode estar vindo colocar para o seu azulão aí na muda. Uma delas que eu coloco assim, que ela é bem seletiva, é o mileto. O mileto eu coloco meio porta-vitamina por semana de mileto, que o mileto ele dá uma energia mais para o seu passarinho. Principalmente, os passarinhos que estão em muda, que ele come menos e gasta bastante energia. Geralmente, quando ele pega aquela muda de bico, ele acaba a comer menos. Você vai ver ele muito parado ali no puleiro. Por isso que vem aí as frutas, né? Que ela é mais molinha. O seu azulão aí está vindo se alimentar melhor. Você coloca aquelas frutazinhas, geralmente ela é mais molinha. E o bicho vem comer mais com a muda de bico. E outra, o tenebro. O tenebro também é muito importante, porque proteína animal. O tenebro não pode faltar. Sim, o tenebro não pode faltar, mas qual é a quantidade aí que eu devo estar fornecendo aí por dia mesmo? Eu só coloco cinco. Cinco tenebrozinhas de manhã. Aí vai vir a maçã, vai vir pepino, vai vir laranja. Mas não precisa colocar essas três frutas num dia só. Você coloca, variando os dias. Um dia você coloca pepino, um dia você coloca maçã, outro dia você coloca a laranja. Pode colocar cimento do pimentão também, que eles gostam bastante. Você pode colocar frutas e vegetais da sua preferência, né? Eles comem tudo. Essa daí eu estou dizendo que é que eu coloco para o meu passarinho. E outra, o milho verde também, ó. É nota 10 aí para o pássaro que está imudo. O milhinho verdinho, não aquele milho já para fazer pomão, aquele milho meio seco ali que se ele tiver com muda de bico ele vai ter até uma dificuldade em comer. Aquele milhinho mesmo é verdinho. Posso colocar a fêmea azulão mudando? Cara, eu não recomendo. Geralmente aí com a azulão já entrou e muda na sua casa. Esse azulão já deve estar familiarizado aí já com o seu prego, com a fêmea. E também não tem necessidade nenhuma em colocar a fêmea em azulão mudando. Mesmo se ele estiver frio, porque o azulão mudando ele está querendo ali sossego. Então não faz sentido nenhum você estar colocando uma fêmea no azulão mudando. A fêmea geralmente ali é para instigar o canto, principalmente a fêmea piano. É para instigar o azulão para cantar. E na muda o azulão, nem todos. Tem deles que cantam. Tem um caso, tem sessão que tem azulão que canta mudando. Mas não é todos. Então se isso aí não for seu caso, né? Então não coloca a fêmea no azulão mudando, ok? Quanto tempo leva uma muda do azulão? Cara, entre dois a três meses. Dependendo do manejo aí. Se for um azulão sozinho e não tem outro em casa cantando, para estar puxando ele ali, ele vai mudar mais rápido. Se ele for um azulão, se ele estiver sozinho ali. Fêmea. Novamente tocando a fêmea. Se sua fêmea for uma fêmea piadeira, for uma fêmea fogosa, bota ela para mais longe, cara. Faça isso. Porque vai ajudar o azulão a enxugar a muda muito mais rápido. E você vai ver ele cantando muito mais rápido também. Bota ela para longe. Se for possível, até tirar ela de casa. Se for aquela fêmea muito piadeira. Se for aquela femezinha que fica ali na dela, ali, aqui com o ladão coxadinho, não tem problema nenhum. Se sua casa for grande, você pode botar ela mais para frente, para ele não escutar a fêmea piano. Porque é isso aí, galera. Fêmea piano, outro azulão cantando, quebra a muda do azulão. O azulão pode ficar encruado. Cair pena e não nascer pena, porque ele quer defender o território dele, ele deixa de mudar para cantar. Da mesma forma acontece com a fêmea. A fêmea está no piano ali, ele vai querer ficar com aquela fêmea ali, vai querer estar cantando para aquela fêmea, ele vai também encruar a muda. Então, azulão cantando, feme piano perto, atrasa a muda de azulão. Se for ele sozinho, sem tratado da forma certa, vai levar ali de dois a três meses ali no mato. E a última dica aí para encerrar o vídeo aí, com certeza tem muitos criadores que não sabem. Quanto mais frio for, mais custa a muda do passarinho. Quanto mais quente for, mais rápido é a muda do passarinho. Então, eu vou indicar para você o que? É você colocar ali seu passarinho ali no clima ambiente mesmo. Aquele climazinho ali ambiente, sem ar-condicionado, sem estar levando corrente de vento. O que estraga mais muda do passarinho é aquela corrente de vento e aquele clima frio ali, levando aquele vento. O que é que eu indico? É você arrumar um cantozinho aí para ele ali, que seja um clima ambiente, que não passe corrente de vento. Então, galera, esse aí é um pouco do meu conhecimento aí que eu estou passando aí para vocês aí. Se gostou, deixe se eu gostei. Se tem alguma dúvida aí, deixe aí nos comentários aí. E até o próximo vídeo.